Olá pessoal, VT Audio Vintage trazendo mais um vídeo aí para vocês e dando uma continuidade ao lá o primeiro vídeo que eu fiz vale a pena restaurar caixas antigas aí eu fiz a parte 2 e resolvi fazer a parte 3 eu acho que essa parte 3 ela deixa bem claro essa essa diferença que ocorre entre uma caixa que está melhor estruturada por uma restauração e outra não bom pessoal essa caixa aqui ó é aquela que eu apresentei lá no primeiro vídeo tá aí depois ainda fiz um fiz um segundo vídeo e mostrando com mais detalhes essa caixa aqui também bom o que que aconteceu eu resolvi fazer um teste e tentar tirar o Eucatex dessa caixa aqui que ela demonstrou sinais de estar melhor que essa aqui bom pessoal olha a diferença da situação que tá o material e olha o que que aconteceu com o Eucatex quando eu resolvi tirar então aqui já de cara a gente consegue ver aí uma uma situação diferenciada tá aqui pessoal como saiu fácil dessa caixa aqui o Eucatex e essa aqui soltou mais fácil aqui porque realmente ela ela tava mais inchada aqui ela tava mais inchada aqui aqui houve um uma uma contaminação maior de umidade tá então aqui ó ela tá parecida com essa aqui ó mas aqui onde já a gente percebia que que tinha a menos contaminação olha só pessoal é a prova é que contaminou bem menos que no puxar o Eucatex ele chegou a quebrar olha como ele tá bem adesivado aqui ó como teve uma contaminação de umidade muito menor aqui ó tá a gente a gente vê que essa que essa camada que essa camada aqui de interface entre o Eucatex e a parte mais interna do aglomerado ela tá bastante aderida né então a gente consegue perceber aqui ó ó ó ó olha a a diferença certo então eu resolvi fazer esse vídeo então fica fica bem claro aqui a diferença e o quanto a a umidade ela pode contaminar uma caixa e complicar né a avaliação aí a dom de uma decisão aí de de restaurar as caixas por isso que eu sempre reforço essa questão da restauração ela tem que ser bem pensada bem avaliada né banalizada para evitar né um de sabor então aqui a gente tem no mesmo par de caixa duas situações diferentes né de repente aqui seria uma caixa que se ela tivesse toda ela desse jeito aqui e aqui a gente sabe que não tá porque aqui eu já mostrei em vídeo anterior olha como ela tá soltando fácil e aqui também ó ela tá bem inchada aqui ela tá inchada aqui ó ó já dilatou bastante aqui mas se ela tivesse toda ela desse jeito aqui provavelmente seria uma uma caixa e apta e uma uma restauração tá mas ela já demonstra pontos sérios aqui de contaminação ou seja ficando parecida com essa aqui então faço mais essa parte aí para para mostrar uma situação que não vale a pena que é muito arriscado e uma outra situação no mesmo par de caixa para ver como é interessante já pensou pessoal pega uma caixa só e avalia aí de repente a gente bate o martelo olha vale a pena restaurar e aí de repente vem para outra e que a gente encontra uma situação assim ó tá também já bastante ruim olha só o ok pessoal tá então mais esse videozinho aí mostrando e as situações práticas que a gente tem que levar em conta na hora de restaurar uma caixa antiga antiga pessoal não esquecendo as nossas causas cvv centro de valorização da vida 188 ligação gratuita nossa causa animal adote seja consciente faça parte dessa corrente e agradeço aí e agradeço aí a todas as participações e ative o sininho para receber as novidades deu seu like pense em prestigiar o canal com a sua inscrição e mais uma vez agradeço e a participação de todos e até um próximo vídeo e aí e aí Obrigado.